Mamãe, não deixe o seu filho ser um cowboy O caminho é difícil e cheio de esquinas Cheio de mágoa e de solidão Mamãe, não deixe o seu filho ser um cowboy Vai ficar em pedaços o seu coração Cada vez que ele cair Cowboys não ficam em casa, nem tem para ver Pois cavalgam em busca de sonhos em seus ideais Sempre tentando, sempre apostando a vida pra ser um crião Se perder, se ganhar, o que vale é morrar Viver a sua paixão Mamãe, não deixe o seu filho ser um cowboy O caminho é difícil e cheio de esquinas Cheio de mágoa e de solidão Mamãe, não deixe o seu filho ser um cowboy Vai ficar em pedaços o seu coração Cada vez que ele cair Calvois desafiam a morte a cada momento Mas Nossa Senhora está sempre em seu pensamento E pela dourada camisa Se abre a bordada, a firmeza em sua mão Se abre a porteira e os oito segundos Parecem uma imensidão Mamãe, não deixe o seu filho ser um cowboy O caminho é difícil e cheio de esquinas O caminho é difícil e cheio de esquinas Cheio de mágoa e de solidão Mamãe, não deixe o seu filho ser um cowboy Vai ficar em pedaços Vai ficar em pedaços o seu coração Cada vez que ele cair Vai ficar em pedaços o seu coração Vai ficar em pedaços Amém